Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu separei esses três modelinhos de jogos fundidos que temos disponível aqui na loja. Se vocês não sabem, a parada da panela é fabricante. Temos essa opção aqui, jogo fundido 5 peças, caçarola 16, 18, 20, 22 e 24, revestimento em cerâmica, 5mm de espessura, a alça inteiriça, uma das vantagens dessa peça é que ela pode ser levada ao forno e ser usada como uma assadeira. Com mel em baquilite, esse jogo está saindo por 599. Temos o jogo fundido com a tampa de vidro, olha só, 5mm de espessura, acabamento diamantado, tampa em vidro temperado, saidinha a vapor, proteção ao lado caso a sua tampa caia, não vai correr o risco de quebrar. Esse jogo está saindo por 499 e temos a opção do jogo com a tampa pesada. 499 também, todos eles temos disponível em 10 cores, parcelamos no cartão de crédito em até 6 vezes sem juros e enviamos para o Brasil todo.